O evento está muito legal, são milhares de pessoas que estão se reunindo hoje aqui para contar as tendências do e-commerce e eu estou muito feliz em contar para vocês que a gente conseguiu montar um espaço muito legal aqui da ClearSale. É um espaço que traz para vocês desde demonstrações e conversas de negócios super relevantes, mas a gente conseguiu montar também um espaço para receber parceiros para troca de experiências. E essa troca de experiências está sendo super rica, porque vários players extremamente relevantes do mercado aceitaram sentar com a gente e dividir experiências super relevantes nesse mercado. Eu queria agradecer a ClearSale pela iniciativa, vários tópicos pertinentes e relevantes sendo discutidos aqui, temas muito importantes para todo mundo que gosta desse mercado. Eu adorei participar do painel, falar um pouco sobre a minicanalidade, sobre o marketplace e principalmente sobre a condição da fraude no Brasil e o quanto a gente pode ser relevante para poder mudar isso. E a experiência de estar aqui no painel da ClearSale foi fantástica, porque a gente teve uma discussão que normalmente não se tem, que a gente pegou alguém do sistema financeiro e colocou para conversar com alguém do mundo de blockchain. E normalmente são dois times que não gostam muito um do outro, mas quando você junta duas pessoas que são otimistas e que querem pensar no futuro, saem ideias muito maravilhosas e foi o que aconteceu hoje. A gente fez o lançamento do mapa da fraude, um estudo que a ClearSale já faz há bastante tempo e muita gente se interessou, gostou e o que a gente mais fala é que quem se preocupa com a fraude é a gente, né? A gente sempre trabalha para proteger os lojistas, mas todo mundo gosta de conhecer os detalhes, gosta de ter informação, então foi bastante interessante. Para quem esteve aqui e para quem não esteve também, fiquem ligados. A gente vai ter conteúdos que foram divulgados aqui em todas as nossas plataformas, então todo mundo vai poder assistir depois. E a gente vai ter um conteúdo especial com um resumão de como foi o fórum, para que todo mundo possa acompanhar. E a gente vai ter um conteúdo especial com um resumão de como foi o fórum,